Não me decepcionem. Hora da sujeira! Vai que estão eles! A puta que me pariu! Minha marca! Minha marca! Já cansou? Inimigo amistado! Já cansou? Inimigo amistado! Vem aqui me pegar se você acha que consegue! Isso ainda não acabou. Modo de assistência ativado. Abaixa aí, porra! Posicionando uma granada! Peguei eles! Vem aqui em vão! Inimigo amistado! MÉDICO! Lançando granada! Inimigo marcado! MÉDICO! MÉDICO! lowor! Você não vai cair de nada! Puxa lenda sua capacidade! Cata de merda! Não parece que eu vivo, não! Ainda nossa, abençoa você! Granada em 5 de área chegando! Ainda nossa! Granada em 5 de área chegando! Granada em 5 de área chegando! Que viragem amada! Não pegue seu pico, não! Não! Não pegue seu pico! Não! 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 Totalizado! Carta de merda! O que me pariu? Carta de merda! Tá bom, deixa comigo! Essa é a última chance de fugir! A decisão de novo equipamento! Granada de fragmentação! Mire na minha marca! Carta de merda! Ah, não me fight aqui! Quem é o próximo? Lançando granada! Olhos do alto! Granada de fragmentação! Ative de granada em posição! Inimigo! Inimigo! Você! Você! Ainda bem, eu nem comecei! Gostei de ver, Gears! Agora terminei o serviço! Gostei de ver, Gears! Agora terminei o serviço! Fogo! Gostei de ver, Gears! Fogo! Fogo! Sai da frente, porra! O tipo de vitória que ficará na história por muitos anos. Excelente! Olá!